Bom pessoal, bom dia para todos vocês, já deu aí nove horas, na verdade eu estou pegando essa apresentação é mais um gancho, porque quem deveria estar com vocês aqui era o Lucas Bellino, não é? Mas ele teve que fazer uma viagem de última hora urgente para um cliente, para dar um suporte e ele não vai poder tocar no dia de hoje aí com vocês, tá? Então eu vou mais dar uma conversada sobre alguns pontos assim que a gente tem que cuidar, tá bom? Isso daí. Eu sou o Jean-Carlo Andres, para quem não me conhece, eu trabalho aqui na divisão termal da Bermo, né? Então junto desse setor somos eu, o Jean-Carlo Andres, o Lucas Bellino, o Jonathan Reiter, o Jades, o Kei Bernardo, né? Então nós formamos a equipe para dar suporte de engenharia, de produtos, né? Então quando tem algumas aplicações assim que fogem um pouquinho do dia-a-dia do pessoal que está em campo, né? Eles nos acionam, né? Então a gente está junto para desenvolver aí projetos especiais, né? Algo que não é comum a aplicação, tá bom? A gente faz muito desenvolvimento assim de sistemas, né? Com aplicações diferenciadas, tá bom? Então, pessoal, eu acho que o som e a imagem, a imagem talvez não esteja tão bom, mas o som acho que está tudo legal, né? Só, se alguém puder me dar um feedback aí no chat aí. Ah, ok. Então tá. Beleza. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado. Vamos ver aqui. Então tá. Então nós estamos aí para dar suporte para toda a equipe comercial, para todos os clientes. Então, dentro disso que a gente trabalha, né? Fizemos, então, o dimensionamento e aplicação dos trocadores de calor à placa, ok? Os trocadores, tem uma linha de trocador brasado muito grande, dos sistemas de aquecimento, que é o que a Bermo vem trabalhando há muitos anos já, que é o carro-chefe da empresa, tá bom? E vendemos também placas e juntas para trocadores que a gente trabalha avulso, certo? Estamos aí entrando agora, abrindo o mercado na área sanitária, né? Trabalhando mais forte. A gente já fazia algumas coisas, mas agora estamos começando a trabalhar um pouco mais forte nessa área, tá certo? E trocadores aí para aplicações alimentícias, né? Cremes, mixer de iogurte, tá bom? Leites, água potável. Então, tem uma série de produtos e aplicações que a gente vai, esse ano, começar a trabalhar um pouco mais forte. Também temos uma linha aí de trocadores de calor sanitários, né? Que são esses que vocês estão vendo à direita aí, para produtos que precisam de certificação. Temos alguns trocadores casquitubos aí que a gente importa também para fazer algumas aplicações em condensação, alguns aquecimentos, né? De vapores de baixa pressão, ou aquecimento fluido-fluido. A gente também tem essa aplicação aí, tá bom? Então, é para vocês conhecerem um pouquinho mais, assim, do que a gente faz na engenharia de aplicação da Berta. E hoje, vou conversar um pouquinho com vocês, né? Sobre como a gente começa a fazer esse dimensionamento dos trocadores de calor, tá? Que apesar de ser bastante simples, né? O software calcula bem fácil, né? Tendo os dados na mão, o software vai lá, calcula e dá uma relação de trocadores para a gente fazer a aplicação. Mas o que eu quero comentar com vocês, que eu vejo nos últimos anos, assim, o pessoal muito, assim, no automático, né? O pessoal tentando, não, selecionando lá o trocador no software e pegando o primeiro da lista, não tendo muito conceito sobre o que cuidar, o que averiguar na instalação como um todo. Porque nós que trabalhamos, né? Com o cliente e até o próprio cliente, nós temos que ter algumas informações em mente, para nós podermos, né? Fazer um bom dimensionamento desse nosso trocador de calor, desse nosso sistema lá, né? Lá para o cliente ou para quem vai querer montar o equipamento para vender no seu conjunto, tá bom? Então, nós temos que cuidar com certas informações, né? A gente tem que estar munido de muita informação para fazer esse dimensionamento corretamente, tá bom? Não é simplesmente vir uma folha de dados, porque hoje as empresas, né? Tem muitos setores, assim, e muitas vezes fica... Muitas informações estão automáticos, né? Você vem uma folha de dados para ti, você olha os dados e acaba calculando. E quando a gente faz dessa forma, o dimensionamento, vai acontecer erros, né? Porque a gente não está por dentro do processo que o cliente tem, não é mesmo? Então, é muito importante sempre a gente entender o processo do cliente, né? Por exemplo, quando eu vou num cliente, até meio xarope, né? Você fica fazendo um monte de perguntas, mas por quê? Você faz um monte de perguntas para você começar a se situar, porque você tem que pensar em tudo um pouco. Nós vamos ver mais para frente, eu vou comentar com vocês os pontos principais que vocês têm que visualizar no dimensionamento, tá bom? Então, temos que cuidar um pouquinho também com o que a gente vai verificar lá no campo, quando vem essas informações do campo para a gente. Só um pouquinho aí. E aqui que está uma questão, tá, pessoal? Nós temos que ter na nossa mente qual é a teoria básica da transferência de calor, tá bom? Isso daqui, por aqui, é muito importante nós começarmos com algum, com esse conceito, tá bom? Quem estuda aí, né, tá estudando, tá vendo qual é que são as leis da termodinâmica e tudo lá, mas tem algo bem simples que nós precisamos ter em mente, tá? Tá bom? Ok? Então, é aqui. Por que que eu digo que todo mundo, assim, está nesse ramo, tanto o cliente quanto nós, né, que estamos dando suporte, lá para o cliente final, para os nossos, para a nossa equipe, né, para a nossa equipe de consultores que está em campo, quando a gente vai lá conversar com a engenharia, né, ou um escritório de engenharia, tá bom? Quando a gente trabalha nesse ramo de troca térmica, isso daqui são coisas básicas, é algo bem básico que a gente precisa ter em mente do que fazer, tá bom? Então, através dessa, desse primeiro conceito aqui, você vai dimensionar várias coisas no teu processo, tá bom? Então, nós temos que ter em mente para como utilizar isso aqui da melhor forma possível, tá? Porque o trocador de calor, assim, é muito comum, né, a gente escutar no campo, assim, que, poxa, vou botar o trocador e vai resolver o meu problema. Não é bem assim, né? Ah, eu vou colocar o trocador lá, o pessoal acha que vai limpar o fluido que passa nele, vai gerar mais energia, né? Não, também não é dessa forma. O trocador é um equipamento estático. Se bem dimensionado, ele vai transferir energia de um fluido para o outro, de um gás para o fluido e por aí vai, tá bom? O trocador não faz mais nada, ele tem que estar bem dimensionado para isso. E muitas, muitas, muitas empresas, hein, hoje ainda, né, a gente vê isso daí. O pessoal, às vezes, não tem a vazão suficiente de um dos lados, não tem carga térmica e acha que vai botar o trocador e o trocador vai resolver, isso é uma mágica, né? O cara não tem carga térmica para transferir, mas botou o trocador, acho que vai, né, a carga térmica vai aparecer de algum local. E não é assim, tá, pessoal? Então, nós temos que ter esses conceitos, temos que cuidar muito nessas aplicações, por isso que eu devia ter que conversar muito com o cliente, tá bom? Não pode ser algo automático, que você pega lá a folha de dados, calcula. O cara que está modelando o trocador de calor ou a engenharia que está dentro disso, ela tem que ter conversas bem amplas, né? Com o que seja, com o seu vendedor, com o seu consultor, lá com a engenharia da outra empresa. Muitas vezes são empresas, não são empresas tão grandes, são empresas menores, né? Quando a empresa é maior, aí a gente tem vários setores, né? As informações vêm mais corretas, assim, né? Para você fazer o dimensionamento, né? Porque já tem as engenharias, tem o pessoal de campo, tá bom? O pessoal já conhece o processo, né? Então, fica mais fácil fazer essas aplicações. Mas não acontece aí quando a empresa é um pouco menor, né? Então, quando a empresa é menor, a gente tem que dar muito apoio para o pessoal, né? Porque tem muito erro de conceito de aplicação, tá? Então, muitas vezes tu chega lá e o cliente não tem ideia, né? Muitas vezes o cara não tem ideia de todo o contexto do processo dele. Ele sabe de algumas partes, informação de algumas partes, né? E cabe a nós ir lá conversarmos, né? Explorarmos as possibilidades, porque nem sempre o trocador vai ser a solução. Às vezes o cara está com um erro de processo muito grande, mas é processo mesmo, né? Não está sabendo identificar. E a gente tem que dizer, né? Olha, não dá para botar o trocador aqui, você não vai conseguir fazer dessa forma. O trocador não vai fazer isso que você quer. Ele vai chegar até aqui. Dali para frente você precisa de mais energia. Então, essas conversas, para quem trabalha no ramo, nós temos que ter, né? Porque senão sai errado. E depois aquela história. Dimensionou o trocador errado, não tem como voltar atrás, né? Aí é aquela confusão do caramba. Tá bom? Porque aí o cliente não entendeu, a gente não conversou, dimensionou errado, chegou, não funcionou, vai ficar aquela guerra, né? Um empurro para o outro. E obviamente que cada um vai ter uma parte da sua razão, só que não vai funcionar. Então, é o seguinte, cara. O calor exigido pelo fluido quente, é integralmente recebido pelo fluido frio. Tá bom? Ele vai receber. Esse que tem a carga térmica para isso. Então, nós temos que ter isso aqui mesmo. Para nós que trabalhamos no dia a dia, para o cliente é muito importante saber fazer alguns, definir alguns passos antes. Tá bom? Para não ficar, para você não ficar na mão depois. E nós vamos utilizar a nossa formulazinha básica. cara, isso aqui, vocês dominando essa parte aqui, para começo de projeto, porque de nada adianta eu ter o software, onde é que eu insiro as informações e o software me dá N possibilidades, se eu não souber o que está acontecendo no processo, se eu não souber informações básicas do processo. Para quem trabalha aí no dia a dia, trabalhando com tudo, com tubulações, com bombeamento, tá? Com seleção de válvulas, seleção de empurradores. Isso aqui é o básico do cara começar a ter um norte aí para poder fazer as suas seleções, né? E através disso aqui, eu consigo a minha carga térmica, ok? Conseguindo a minha carga térmica, eu já tenho minhas, eu já sei minhas, né? Eu vou ter informação das vazões, eu vou conseguir lá na frente verificar outras pontas do processo, que senão vão ficar soltas e nós não vamos conseguir chegar lá para dimensionar bem esse equipamento. Tá bom? Então, é bom. Isso aqui é só um lembreto, né? Quem trabalha na área, com certeza já conhece isso aqui, já entende que precisa ter algumas informações para começar. Então, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Isso aqui é o começo de um dimensionamento, tá? Em trocadores de calor, pelo menos essas informações já querem me dizer muita coisa. Tá bom? Pessoal, não se preocupe, essa gravação, ela fica disponível depois no canal do YouTube nosso, ela fica, o pessoal tem uma outra página que fica toda disponível lá também, tá? Não se preocupe, não. Depois o pessoal compartilha com vocês aí. Tá bom? Fiquem tranquilos. Lá no YouTube tem um canal nosso, procure lá, Berma, no YouTube, fica todas as gravações disponibilizadas lá. Beleza? Então, vamos lá. Tá bom? Então, essa etapa aqui, né, de definição das cargas térmicas é muito importante para o projetista, né, para o cara que vai modelar esse trocador de calor, para quem está lá, o consultor que está lá em campo, o vendedor da empresa, para o próprio cliente, né, ele já começa a ter noções básicas de onde ele precisa chegar. Tá bom? Então, por que que precisamos pelo menos ter esse conhecimento? Isso aqui vai facilitar muito, né, na seleção. Tá bom? Porque eu já tenho, já tenho consciência de algumas coisas, né, eu já tenho consciência do meu diferencial de temperatura que eu vou precisar recuperar, da minha vazão lá, tá bom? Então, eu já levantei a informação da vazão, eu preciso disso, né, eu já tenho informação de que tipo de produto, já tenho o calor específico dele. Então, essas coisas aqui são básicas, né, para quem trabalha nesse ramo aí de troca térmica, de válvulas, tubulações, bombeamento, então, são coisas que o cara já tem, é básico, assim, para chegar a algum ponto. E por que partir daqui primeiro? Porque partindo daqui, facilita depois, não é mesmo? Vai facilitar a tua seleção no software. O software não é só botar informações lá e selecionar o primeiro da lista, não. Então, aí tem coisas que nós temos que verificar, tá bom? Então, o que que eu tenho aqui, não é mesmo? Então, eu conseguindo aí, eu conseguindo ter acesso a essas informações, eu já consigo planejar algumas coisas, né? Então, eu dei um exemplozinho básico aqui, eu vou fazer um aquecimento de água, tá bom? Então, eu tenho lá 5 mil litros de água, eu 12, quero aquecer para 72 graus, e tenho o vapor a 151 graus, ok? O que que eu consigo definir já aqui para mim, né? eu já consigo definir, lembra, MCP delta T? Consigo definir a carga térmica, 300 mil quilo calorias, ok? Então, isso aqui já diz um monte de coisa para mim, eu posso definir já minhas razões, eu já posso definir aqui o meu consumo de vapor, né? Eu já vou saber lá, talvez, o que que meu chiller vai ter que produzir de carga térmica, minha caldeira, então, olha só, quanta coisa, né? No dimensionalmente, eu tenho que me antecipar para chegar no dimensionamento propriamente dito, então, eu tenho que saber muitas informações antes para ficar fácil depois, não é mesmo? Né? Então, eu vou saber também meu consumo de combustível, se eu tenho carga térmica, eu já sei meu consumo de combustível, né? Ó, uma pergunta importante aqui, Carlos, para as Alberto, assim, como o vapor tem muita energia contida, nesse, nesse caso específico, né? O vapor sempre vai ter uma temperatura bem mais alta do que a água que a gente está querendo, assim, normalmente, né? Para processos mais simplificados. Fora lá, ultrapasteurização, que eu tenho que ter uma temperatura de vapor mais alta, mas o trocador a placas, ele é muito otimizado, né? Então, como tu tem muita energia disponível no vapor saturado, então, tu não precisa deltas muito grandes. Mas o que que acontece? Não é só o delta, né? Por exemplo, eu poderia ter aqui, se fosse vapor saturado, eu quero 72 graus na água, eu poderia ter vapor saturado a 75, um vapor, né? Algum vapor de baixa pressão a 75 graus, que eu ainda conseguiria a água 72, bem, bem de boa, tá? Porque nós estamos falando no trocador de calor a placa, onde é que ele é otimizado para essas aplicações, tá? Trocador de calor a placa, pessoal, é normal trabalhar com deltas pequenos, se for o caso, tá? Você consegue trabalhar com deltas de um grau, um grau e meio, bem tranquilo. Obviamente que isso aí vai implicar no dimensionamento do equipamento, tá bom? Obviamente que quanto mais perto vai ser o delta, menos diferencial de temperatura, mais superfície eu vou ter, maior vai ser meu equipamento, tá? Então, isso é outra etapa depois, mas os deltas são relativamente bem apertadinhos, tá? Pode ser feito, tá bom? Então, olha só, a gente tem que ter essas informações, não é mesmo? A gente tem que ter essas informações na mão para a gente começar a desenvolver o nosso... Cara, isso aqui tu... ô Carlos Alberto, isso aqui tu pega pelas tabelas, tá? É o calor latente, né? Tá bom? Seja de vapor, por exemplo, tu já tem... Se tu definir a tua carga térmica, vai pegar o calor latente lá na pressão que ele está e dividir. Você vai ter aqui o teu, né? O teu quilogramas de vapor por hora, tá bom? Beleza? Subir um pouco a imagem, tu fala a imagem do slide, isso? Cara, não... Isso. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Não sei se eu vou conseguir alterar nesse momento, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. não vou conseguir aqui não, até daí eu já dei o zico aqui pra mim, mas tudo bem. Deixa eu tentar voltar aqui. Vamos lá. aqui, pessoal, só um pouquinho. Tem que voltar aqui o negócio aqui. Vamos lá. Não vou conseguir fazer agora, desculpa aí, cara. bem observado. Já deixei isso aqui de propósito, tá, pra vocês, tá, pessoal? Isso aqui é algo, assim, bem importante no dimensionamento do trocador de calor, tá bom? Então, o que que acontece aqui? Na verdade, ele vai sair a temperatura saturada, né? Tá bom? Então, claro, não vai ser 151,1 graus, tá bom? Eu achei que vocês, ninguém ia anotar isso aqui. Ele vai sair menor, né? Na temperatura de saturação dele, então vai dar 149,8 graus que ele vai sair aqui, tá bom? Obviamente que ele não vai entrar com a mesma temperatura e sair com a mesma temperatura, mas tem uma questão. Quando calcula isso, tem alguns softwares que quando você calcula isso aqui, ele dá a mesma temperatura, ele dá a informação da mesma temperatura, ele não mostra a temperatura de saturação. Alguns softwares, não todos. Mas, assim, a maioria vai mostrar a saturação. Então, aqui vai dar 149,8, mais ou menos. Tá bom? Que vai ser a saturação dele, 148, alguma coisa. Tá bom? Mas bem observado, foi legal. Tá? Sim, cara, isso aqui, viu, Josias? Isso aqui tem tabelas, tá? Tem tabela de vapor saturado, tá? Cara, são tabelas amplamente conhecidas. Se você pegar lá essas tabelas, digitar no Google, tabela de vapor saturado, vai ter todas as informações, tá? Então, tu vai ter lá um bar de pressão, você vai ter tal calor latente, tal temperatura, né? Calor sensível, e por aí vai. Lá tu vai ter todas as informações. Não te preocupa com isso aí, não, tá? Isso já são coisas conhecidas há muitos anos, são coisas tabeladas e bem fáceis para se trabalhar. E também, assim, hoje nós não vamos se aprofundar muito, pessoal, assim, é só para vocês entenderem o conceito, tá? Não se preocupem, não. Isso aqui é algo mais para nós saber como chegar no dimensionamento. Eu queria dar mais umas pinceladas, assim, para vocês, porque o pessoal, às vezes, fica muito ansioso, né? Para dimensionar o trocador, mas calma, isso aí tem software, isso aí você não fica fazendo cálculo na mão, não, até porque não tem condições, né? Porque você vai ter que inserir essas informações no software e ele vai te dar N variações lá e você vai ter que, obviamente, através de alguns critérios que a gente vai ver para frente, chegar no trocador ideal para aquela aplicação, tá bom? Então, não te preocupa, não, tá bom? Isso aqui é só para vocês entenderem de onde vem as informações e por que tem que se preocupar com essas informações, certo? para poder chegar lá atrás no trocador ideal, ok? Então, vamos lá. Aqui a gente utiliza software nosso mesmo, tá? Existem... Como funciona a parte de software para trocadores de calor? Cada fabricante de trocador de calor tem o seu software, tá bom? Otimizado para a sua aplicação. Por quê? Porque se você for verificar, as placas de trocadores de calor, elas não servem. Por exemplo, eu não posso pegar uma placa minha, né? E botar lá num trocador da Tranter, por exemplo, ou da SPX. Não vai, não vai entrar lá, né? Porque as placas têm dimensionais diferentes, tá bom? Tem entre furos diferentes, tem superfícies diferentes, alguns muito semelhantes, mas com otimização de cálculos diferenciados. Então, cada fabricante tem o seu software. A gente tem aqui placas que são muito similares, a linha da Alphalaval e a linha da Gea, são placas similares, que você pode utilizar na mesma estrutura. Pode. Então, tem alguns casos que consegue substituir o fecho total de placas e utilizar nossas placas, que vai ter o mesmo centro-a-centro de fuso. Tá bom? Mas não é normal isso daí entre os fabricantes, né? Porque cada fabricante vai ter o seu software. Aí todo mundo, né? Todo mundo tem a sua forma de trabalhar, né? Alphalaval, tem seu software, Tranter, Danfos, Vermo, Ok? Cipriane e por aí vai. Tá certo? Vamos lá. Então, quando a gente tem certas informações na mão, vai ficar fácil de nós chegar nesse carinha aqui. Ok? Porque o trocador de calor em si, ele é algo muito simples, pessoal. Pode ver aí, o que nós temos? Nós temos uma chapa fixa, que tem as conexões, nós temos lá uma chapa móvel, nós temos os nossos fusos de aperto para apertar a placa com gacheta, o fecho de placa, nós temos o nosso barramento superior, inferior, e eu pego e vou... Isso aí são chapas de ferro, né? Ou revestidas de inox. Então, cada um trabalha... Cada segmento tem a sua forma de trabalhar o trocador. Ok? Segmento é mercado. E o fabricante segue mais ou menos o mesmo conceito. Tá certo? Então, ele é muito simples. Porque o trocador de calor, se você for verificar, ele é simples, justamente por isso que ele ficou muito dinâmico. Não é mesmo? Então, eu posso selecionar o trocador, eu posso fazer várias coisas nele. Mas, para mim, chegar aqui, tem uma série de coisas que eu preciso cuidar. Eu não posso simplesmente ir lá dimensionar. Se eu for o cara que seleciono os trocadores do software, se eu ficar lá só dimensionando, não me preocupando com nada, sim, eu vou dimensionar. Eu vou dimensionar vários. Só que a minha taxa de erro vai ser muito grande de aplicação do equipamento. Então, eu não posso simplesmente ficar botando o trocador que o software selecionar. Ele seleciona, nas melhores... Ele seleciona de tal forma que eu posso filtrar lá e da melhor forma possível com aqueles dados que eu coloquei lá. Mas é aquela história. Não quer dizer que os dados que eu coloquei lá, o primeiro trocador que aparecer na lista vai ser a minha melhor opção. Tem que ver outras coisas aí. Nós vamos ver para frente. Tá bom? Porque depois eu vou ter, cara, um mundo de placas aí pela minha frente. Então, eu tenho que ter na mente alguns direcionamentos. Eu tenho que entender alguns conceitos. Porque, olha só, eu tenho um monte de placas. Eu tenho lá minhas placas standard, que são canais pequenos ou médios, que são para aquecimento, vapor água, 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 óleos, por aí vai. Eu tenho lá uma infinidade de placas condensadoras e evaporadoras. São trocadores maiores, assim, mas o software está lá, está selecionando, obviamente, pelo que eu colocar lá para selecionar, por segmentos de aplicações. Eu tenho lá minhas placas de trocadores free flow, que são canais largos, que são uma outra forma de aplicação. Eu tenho minhas placas semisoldadas, que são para gases. Ok? Então, beleza. Então, num primeiro momento, se a pessoa não entende, o que ela vai fazer nesse mundo de coisa? O software seleciona. O software, se você botar lá, ele vai selecionar 10, 15, 20, 30 trocadores de uma vez só, ter vários modelos diferentes. Não é mesmo? Então, eu tenho que ter algum conceito antes. Está certo? Então, se eu não tiver algum conceito, é difícil, né? Porque o cara, a primeira vez que vai começar a mexer no software, até ele entender o que ele precisa saber antes para dimensionar o trocador em si, está certo? Ele, depois, ele vai sofrer um pouquinho, né? Porque, imagina, se o cara não tem base nenhuma, vai dimensionar no software. Ok, tu botou os dados, dimensiona, não tem problema nenhum. Mas qual seria a aplicação ideal para aquele processo seu? Não é mesmo? Se você não tem informações, você não vai saber. Então, não adianta eu aplicar um processo simples, botar, querer botar lá um trocador com alta vazão, focais de 200 milímetros, uma vazão muito baixa, né? Então, olha só, como eu tenho que ter conceitos, né? Eu tenho que entender algumas coisas antes para chegar aqui. Claro, quando a gente está mais tempo trabalhando, para quem já vem, já vem, né? Do dia a dia, já trabalhou nas engenharias, dentro das empresas, ajuda a fazer isso, é simples, né? Até, às vezes, o cara acha que é uma besteira que eu estou falando aqui porque o cara já sabe, né? Mas tem muita gente que não tem nem ideia, tá bom? Tem muita gente que trabalha lá no chão de fábrica, né? Ou vai dar suporte lá na fábrica e quando vem as manutenções, as instalações, o cara vê o quão complexo é para você botar o trocador e o trocador. Porque é normal, assim, aqui na Bermo, tá bom? A gente que trabalha com trocador, né? Todo dia, e chegar no cliente e ter as aplicações erradas, equipamentos errados. Por exemplo, tamanho de bocais incompatíveis com a vazão, perdas de cargas altas. Então, tem o que cuidar, tá bom? Então, é só para vocês entenderem, tem que se preocupar com algumas coisas antes, né? Porque placas, modelos de placas, tem muitos modelos de placas. A Bermo aqui tem, para vocês terem ideia, nós temos aí 25 modelos de placas, tá? Com praticamente duas variações em cada modelo. Então, tu imagina, né? É um mundo de aplicação para se fazer. Então, eu tenho desde de bocal lá, de conexãozinha, de uma polegada até 450 milímetros de aplicação. Então, olha só, é muita diferença, né? E, obviamente, que isso aí vai impactar no preço do equipamento. Então, não adianta também eu só, eu pegar o primeiro da lista e selecionar. Mas e se for um equipamento totalmente fora do contexto de preço do cliente? não vai atender ele, né? Não vai atender ele. Ele vai fazer negócio com uma empresa que sabe selecionar bem isso. Tá bom? Então, é só para vocês entenderem que tem que tomar cuidado com isso daí. Eu tenho outras coisas aqui, pessoal. Desculpa. Eu tenho outras coisas aqui que eu preciso começar a me preocupar, né? Para mim começar lá, eu pensar em mexer no software, pessoal, eu tenho que começar a me preocupar com algumas coisas, né? Então, dados em consideração para o projeto. O que eu preciso saber? Faixa de pressão, faixa de temperatura. Ok? Muitos desprezam. Porque os trocadores da placa, eles têm limitantes, né? Depressão e temperatura. E, às vezes, o pessoal confunde um pouquinho isso daqui. O pessoal fala, ah, pressão, mas eu quero botar em 16 bar de pressão. Ok. O trocador aguenta 16 bar de pressão? Aguentam, os nossos trocadores aguentam. Mas qual é o problema disso daí? Uma coisa é você trabalhar numa faixa contínua de pressão. Subiu 15, 20 segundos, atingiu a pressão máxima de 16 bar. A outra, que o pessoal muitas vezes não entende, é que não pode ter golpes nessas linhas. Ok? Aí entra uma série de outros conceitos. Velocidades, perda de carga, populações. da partida de bomba, da atuação de válvulas. Então tem que cuidar com isso daí. Nós vamos ver mais pra frente. Eu também tenho reações indesejáveis no meu processo. Eu tenho que entender se aquele fluido, o que eu estou usando, tem fibras, pasta, pasta. Tenho lá sólido de suspensão, eu tenho tendência de depósitos. Tem que cuidar muito com isso daí. tá bom? Porque uma coisa é eu fazer um trocador água-água, vapor-água, né? Ok? Mas e se eu pego uma água muito dura? Se eu estou com água dura, 60, 80 ppm, eu pego lá outros problemas de sólidos, pego lodo, tem trocador que aplica pra lodo, lodo puro. Não é mesmo? Então tem várias coisas pra você me preocupar. Eu tenho trocadores pra produtos alimentícios, né? Eu tenho cremes, eu tenho molhos, eu tenho leites, eu tenho mixer de iogurte. Tenho várias coisas que eu preciso me preocupar nessa seleção. Então não adianta eu selecionar o trocador. Eu vou lá selecionar o trocador. Se eu não me preocupar com isso aqui antes, minha seleção vai estar errada. Eu vou estar totalmente errada se eu não me preocupar com isso daqui. Eu tenho que me preocupar lá com a natureza do meio, né? Corrosivo, ok? Tenho químicos dentro, tá agressivo, tá muito viscoso. Eu tenho produto que é sensível ao calor, né? Se ele é sensível ao calor, eu tenho que cuidar a forma como eu vou dimensionar meu trocador. Eu não posso simplesmente botar vapor, por exemplo, vapor num creme direto. Não posso fazer isso daí, né? Que quando o produto é orgânico, eu tenho modificações nele, tá? Eu vou queimar esse produto, né? diretamente falando, eu vou queimar, ok? Então eu não posso botar um delta de temperatura muito grande nesse meu produto, principalmente alimentos orgânicos, tem muito problema, tá bom? Se eu tô usando um ácido lá e eu utilizar uma temperatura muito alta, vapor principalmente, eu vou ter desprendimentos, né? de moléculas, ok? Cloretos, né? Tem muito problema, bota o vapor nos cloretos, sistemas de CIP, já que eu atuo com vapor no fluido de CIP, tem desprendimento de cloreto. Então o que acontece? Micro furos, né? Fracturas, né? Porque o material fica vulnerável, esses cloretos, né? Eu posso ter uma refrigeração de salmouros, por exemplo, também vou ter problemas, né? Então eu tenho que me preocupar com isso daí. Eu tenho que me preocupar também com a manutenção desse trocador de cabelo. Eu não posso dimensionar ele, botar ele lá e achar que nunca mais vai acontecer nada, né? Muitas empresas acham isso, tá? Que você vai botar o trocador lá e terminou o teu problema aí, tu não vai precisar mexer nunca mais. Não, cara, o cliente vai ter que mexer no trocador em algum momento, tá? Por melhor que seja a aplicação, por melhor que ele esteja dimensionado, ele vai ter problemas. Em algum momento, né? Da vida dele, você vai ter que fazer manutenção. Afinal de contas, os produtos não são eternos, não é mesmo? Em algum momento você tem que fazer manutenção. Como é que eu vou fazer, então, essa manutenção? Eu vou poder fazer uma limpeza mecânica? Eu vou precisar fazer modificações? Eu tenho que fazer conserto? Como é que vai ser essa limpeza? Quando eu abrir um trocador pequeno, é fácil, ok? Fácilzinho, eu vou lá, duas pessoas abram. E se eu abro um trocador com 3 metros de altura, 400 placas? cada placa 15 quilos. Você já imaginou? Como é que o cara vai fazer para fazer isso aí? Como é que ele vai fazer? Ele vai fazer isso no campo? Vai trazer para a fábrica dele? Ok? É, Vinícius, é isso aí. Acontece muito, tá? Vou só continuar pegar o gancho aqui do Vinícius. É bom verificar, tá? Porque quando tem muita incrustação, tá bom? Sim, uma é por causa do meio, óbvio, né? Do fluido que você está utilizando. E a outra pode ser por deltas de temperatura e pode ser por velocidades muito baixas nos canais das placas. Então, é bom fazer um estudo um pouco mais aprofundado para ver se a característica do produto é essa mesmo, se os canais de placa que vocês estão utilizando estão corretas, né? Às vezes, é um canal pequeno para o fluido que você está passando, né? Ou até mesmo o processo está sendo feito de forma errónea, né? Não tão boa. Não estou dizendo que é esse o caso. Estou dizendo para verificar, para verificar todas essas etapas aí. tá bom? Então, eu tenho que me preocupar com essas coisas no trocador de calor, né? Porque uma coisa é eu pegar um trocadorzinho pequenininho, né? 80, 90 quilos é fácil. Levanto ele, boto na caminhonete e levo para o que eu quero. Mas e quando eu estou com um trocador muito grande que eu não consigo mexer? Eu tenho trocadores fáceis, fácil, fácil, quatro, cinco, seis toneladas num trocador de calor. Não é mesmo? Não é um trocador simples para você mexer. É complicadíssimo. E também não vai ser só uma pessoa para mexer nele, nem duas. Às vezes são três, quatro pessoas, né? Lucas, o trocador eu posso utilizar para qualquer situação. Eu posso utilizar tanto para para aquecer, refrigerar, eu posso utilizar ele para regenerar temperaturas entre dois fluidos, eu posso utilizar para fazer condensação, né? Então, são várias formas de utilizar o trocador de calor. Também preciso me preocupar, pessoal, na instalação desse equipamento, ok? Tá bom? Porque às vezes eu tenho limitante de espaço, eu tenho limitante de peso, né? Às vezes esse trocador está lá em cima numa instalação metálica, numa estrutura metálica, desculpa, e eu tenho um limite de peso. Eu não posso botar qualquer trocador lá. Então, olha só quantas coisas, né? O cara que trabalha com o dimensionamento do trocador de calor, ele tem que se preocupar. Não é só lá selecionar o trocador, eu tenho que me preocupar com tudo isso aí, eu tenho que fazer perguntas, né? Para a minha equipe, para a equipe do cliente, se eu for em campo, eu tenho que levantar esses dados, por quê? Volto a dizer, o dimensionamento é muito simples. O software faz fácil, tá? Vamos ver o chat aqui. Olha, Aguinaldo, o trocador a placas, ele pode ser usado para esse processo, né? Quais que são, o que que, a água de poço, o que que normalmente pega, né? Com águas, né? Com águas, ela pode ter muito minerais, né? Tá bom? Ela tem muito mineral dentro dela, né? Então, o que que tu pode ter aí? Tu pode ter uma deposição de mineral muito alta, tá bom? Então, sim, pode utilizar, não tem problema, o trocador a placas atende, mas sim, você tem que tomar cuidados, né? Tem que tomar cuidados, fazer uma análise dessa água e verificar quais que são os sólidos, né? Que estão dentro dela, os minerais que estão lá dentro e qual, o que que vai acontecer no teu equipamento. Então, pessoal, nós aqui na Bérama, a gente cuida muito disso aí também, conversa bastante com o cliente e verifica qual a melhor condição. Mas sim, pode ser usado bem, muito bem, tá? Vamos ver aqui. É, então, Cícero, quando a gente dimensiona os trocadores de calor, tu fala do fator de sujidade, cara, isso daqui é algo bem complexo, tá? É inerente a cada seleção que você faz naquele modelo de equipamento, tá bom? Porque isso aí já tem uma ampla biblioteca, sobre esses estudos de sujidade em trocador de calor. Se você pegar e a didática, você vai ver que ela é gigantesca, tá? E quando a gente dimensiona os trocadores de calor, a placa, a gente leva em consideração certas coisas. Vou falar lá na frente para ti. A gente cuida com isso aí sim, tem que cuidar, tá bom? E a gente tem formas de otimizar isso, tá? Fique tranquilo que nós vamos olhar isso daí. Então, voltando aqui, pessoal, eu vou pegando o chat aqui, tá? Vocês podem mandar o chat, que eu vou pegando o gancho aqui, tá, cara? Então, olha só, quantas coisas que o cara que está no meio tem que verificar, né? Ele não pode simplesmente ir lá e dimensionar o trocador, ele tem que ter algumas bases, né? Entendeu? Olha só como é mais complexo do que a gente imagina. Então, vamos lá. E, obviamente, quando eu faço lá essa minha análise, né? Do que eu preciso, eu também vou ter os meus materiais para usar lá no meu trocador de calor, tá bom? Então, depende do meio que eu selecionar, já é uma porta para mim, opa, se tem ácidos, eu tenho que utilizar materiais mais nobres, tá bom? Vamos ver o chat aqui. Tá bom? Sim, sim. E, Ezequiel, sim. Problemas de deslocamento de gachetas, sim, tem alguns pontos que você tem que cuidar, tá? Porque o trocador à placa, no processo, ele é muito suscetível a golpes, né? A golpes de líquido, tá bom? Então, vamos lá. Partida de bombas direta, né? A atuação de válvulas on-off, principalmente em linhas de grande diâmetro, né? Então, nós temos muito fluido contido nas tubulações, às vezes, você está lá com um golpe a 150, 200 metros à frente do trocador de calor, só que esse golpe reverbera, ele volta, tá bom? Então, se tu tiver muito golpe com pressões altas, velocidades de tubulação muito altas, você vai sofrer, ela desloca mesmo, tá? Ela vai deslocar mesmo, porque o trocador, ele é para trabalhar em pressões constantes, né? Ele não é para ficar recebendo o golpe, porque ali você tem uma plaquinha de 0,5, 0,6 milímetros de espessura, né? E tu tem uma gacheta, tá bom? Então, a gacheta ainda, ela absorve, né? Alguma coisa, só que quando os golpes são consistentes, chega um momento que não dá mais, ela perde elasticidade, obviamente, pelo trabalho dela, ela vai vazar. Então, trocadores, quando vazam, ok? Corre gacheta para o lado, a gacheta quer guspir para o lado de fora, ou no ombro dela, ela tem um vácuo, tá? Você tem que cuidar do teu processo, tá? Tem que verificar todo o teu processo. Não tem um valor determinado, tá? Ok? Isso aí, porque isso aí depende de vários fatores, tá, Claudio? Então, você vai pegar lá o fator da placa, tá? 3.500 watts por metro cada lado, por Kelvin e tal, é um valor fixo da placa, mas não é só isso que define aquele valor, tá? Esse valor vai ser alterado pelo quê? Pela turbulência lá dentro das placas, pelo fator de película, né? Tem várias coisas que o software leva em consideração, tá bom? Isso é software já, porque é muito complexo você selecionar, tá? Então, você vai ver muito quando dimensionar se tiver oportunidade de um jeito dimensional, se você já dimensiona, você vai ver que dimensionar um trocador casco e tubo é mais fácil de calcular, é mais simples a equação do que um trocador a placas. O trocador a placas ele é mais complexo, ele leva mais pontos, né? Em consideração do que simplesmente calcular os tubos nos casco e tubo, tá? E lá o tubo é um pouco mais simples, né? Você vai pegar velocidades, vai ter as velocidades ideais, tá? O trocador a placa também, mas você leva, o trocador a placa interpola várias informações a mais, né? Então, é mais complexo o trocador a placas. E as placas, sim, elas têm, né? Têm um coeficiente definido, mas isso altera bastante devido ao processo. Então, pessoal, voltando aqui, então, sabendo lá, né? Que eu tenho esses meios, esses meios de, de, que eu já, já verifiquei na frente, opa, se eu tenho produtos químicos, eu tenho que usar materiais mais nobres, tá? Eu tenho, não posso usar só o 316L, que é o normal dos trocadores a placa, né? Antigamente tinha muito 304, 304 por L, hoje tem muito material, a exí, 316L, 316, e hoje já é a mesma coisa, 316, 316L, já tá na mesma, dentro do, nem se usa mais o outro, tá? Né? Eu tenho que usar, né? produtos mais nobres, né? Pra aguentar aquela situação, né? Então, eu tenho astros, eu tenho cloretos, então eu tenho que cuidar, vou ter que usar titânio, vou ter que usar uns alóis, astelóis, obviamente, o pessoal que isso aqui tem tabela, né? Isso aqui você vai lá recorrer a tabela, o software não vai te dizer isso, O software não vai te fazer essa aplicação ideal, essa aplicação ideal, quem faz do meio que você tá usando é você, você vai lá, pega as suas tabelas na engenharia, e você vai olhar, opa, se eu tenho sal, o que que eu vou ter que usar? Opa, se eu tenho uma concentração baixa, eu posso usar titânio, né? Não, se eu tenho um aquecimento, não é só titânio, eu preciso usar um astelói, né? B e C, e por aí vai, então são tabelas que vocês vão pegando e vão olhando pra chegar lá, então olha só, eu tenho que me preocupar com isso aí também, né? Eu tive que me preocupar com o meio, então eu sou obrigado a olhar essa aplicação minha aí, tá bom? Não adianta aqui, também vou ter que me preocupar com as minhas gachetas, né? Com os meus elastômetros lá dentro da vedação das placas, devido a temperatura e esses meios, eu tenho que selecionar a ideal pra aquele processo, tá? Então nós temos aqui um limite de temperatura, mas também tem o limite químico de cada junta, tá bom? Então eu tenho ali os limites de temperatura, que são mais importantes, né? e depois eu tenho que ver a compatibilidade química que eu tenho com o meio. Não posso botar a primeira junta que o software selecionar lá, né? O software não olha pra isso aí, tá bom? Então você tem que ir mais além, você vai pegar suas tabelas lá de compatibilidade química e você vai verificar. Pô, eu tenho o sal da cálcio, concentração de 50%, o que tem que fazer? Eu tenho sal, né? Então a gente tem que verificar isso aí também, tá bom? Tá. Tá, Islan, não entendi direito. Quanto ao tipo de material das gachetas? Tá? É, na tela aqui, se você for verificar, já está aparecendo aqui, né? Os materiais, né? IPDM, VITOM, né? VITOM pra uso com óleo, VITOM GS, que é uso com vapores, né? NBR, que é a mais comum com os processos, tá? Então isso aqui são nomenclaturas que vão estar disponíveis nas tabelas de compatibilidade de elastômicos, tá bom? Então olha só, tenho que me preocupar com isso aí também, né? Então olha só, como fica complexo tudo. E aí, eu entro no caso que também, isso aqui já é mais algo de software, tá pessoal? Que é a influência da geometria da placa, eu vou dar uma resposta ali pro chat, tá? Então olha só, o que que eu tenho que cuidar? Eu tenho várias geometrias que eu preciso cuidar aí, entendeu? Isso aqui vai fazer com que eu tenha mais ou menos eficiência térmica ou troca térmica lá na placa, tá bom? Então olha só, então se eu sei lá os meus meios, se eu cuidei lá na frente o que que eu tenho que me preocupar, eu já consigo chegar aqui, né? E eu tenho mais ou menos a direção de tipo, né? de corrugações que eu vou utilizar, tá bom? Nós vamos ver um pouquinho mais pra frente aí. Então olha só, como é complexo, né? Eu chegar pra poder dimensionar bem o trocador de calor. Não é simplesmente botar dados no software. Olha só, tem vários tipos. Nós aqui na Bermond, temos os mais usuais, tá bom? Deixa eu ver aqui porque que nós tá indo pra frente aqui, pessoal, só um pouquinho. Falhou aqui, mas tudo bem. Então olha só, não tá aparecendo aqui. Vamos lá, agora foi. Então olha só, isso aqui, aí que eu vou responder lá, são os tetas das placas, tá bom? O que que é o tetraplaca? Essa corrugação aí, esse canal aí, tá? Então esse canal, eu posso ter um canal médio, pode ser um canal pequeno, pode ser um grande canal, tá bom? Então na Bermond, aqui o que nós temos? O canal K, que são trocadores free flow, canais grandes, né? São canais livres, que a gente chama, porque esses canais, aqui no corpo da placa, aqui eles não se encostam, tá bom? Então eles são canais aí com 6 milímetros de espaçamento, até 15 milímetros de espaçamento nós temos aqui. Então olha só como é grande esses canais aí. Então eu tenho uma forma de dimensionar um pouco diferente, ok? Eu tenho velocidades diferentes para trabalhar, né? Eu tenho que cuidar dessas informações, eu tenho velocidades de bocal, diferente de distribuição e do corpo da placa. Olha só, eu tenho os canais com teta H, teta L, vamos lá, vamos continuar explicando do que você trata isso aqui. olha só, vamos ver o chat aqui. Vitor, essa geometria, hoje em dia, ela é mais padronizada, tá? Hoje em dia, ela é mais difundida, mas se você for olhar para os projetos mais novos, existem geometrias diferentes, fazem a mesma coisa, mas os fabricantes procuram evoluir, trabalhar com geometrias ideais, para o processo. mas olha só o que você tem aqui, você tem aqui geometrias bem diferentes. Olha só, né? Olha aí, né? Eu tenho ângulos de ataques diferentes, maior de 90 graus e menor de 90 graus, né? 67 graus, 55 graus, normal. Então, cada fabricante aqui vai utilizar a sua, a sua melhor geometria para aquele trocador de calor, né? Mas hoje, de forma geral, ela já está mais difundida, então, vários fabricantes têm esse tipo de geometria, ela muda um pouquinho o grau de ataque, né? De fabricante para fabricante, no final, ela vai fazer praticamente a mesma função. Olha só, então, eu tenho, nos fabricantes, é normal falar da corrugação de placas Teta-H. Então, o que que eu tenho aí? Eu vou ter uma alta turbulência, um alto coeficiente global e uma alta perda de carga, se eu mexer só com esse Teta aí, tá bom? Isso é o software, tá? Tu vai ver essas diferenças dentro do software, tá, pessoal? Então, eu tenho, olha só, eu tenho outras corrugações aqui, eu tenho o meu Teta-L, né? Então, eu tenho lá uma baixa turbulência, um baixo coeficiente global e uma baixa perda de carga. Então, eu tenho que saber dosar, quando dosar, como fazer esse mix. O software calcula? Não, o software calcula, ele te dá algumas opções, mas também não vai adiantar de nada se você não souber interpretar esses dados, ok? Vamos ver o chat aqui. Então, vamos lá. Opa! Só um pouquinho. Tá bom? Então, eu tenho que cuidar. O software calcula? Sim, calcula, mas eu tenho que interpretar esses dados. Posso fazer um mix de tetas, ok? Então, eu tenho como fazer um mix de tetas. Eu posso intercalar os tetas. No mesmo trocador de calor, eu posso botar tetas H, tetas L. Média turbulência, média coeficiente global e média perda de carga. Sim, de novo, o software faz isso automaticamente, ou você pode fazer manual, mas você tem que interpretar esses dados lá. Eu tenho que interpretar as velocidades na distribuição, canais e por aí vai. pessoal, mas eu, era isso que eu estava explicando para vocês, da instalação como um todo, né? O que que eu tenho que verificar numa instalação, pessoal, quando eu vou fazer uma instalação? Por isso que eu falei isso aí lá na frente de vocês, para vocês. Então, não vai adiantar nada eu dimensionar o trocador, só dimensionar pela folha de dados que vem e não fazer certas perguntas, né, para a minha equipe ou para o cliente, né? Então, olha só quantas coisas que eu tenho envolvida de um trocador de calor, eu tenho um trocador de calor, eu tenho as tubulações do fluido A, eu tenho válvulas de controle simples, né, duas vias, três vias, eu tenho minha malha de controle, eu tenho depois o meu fluido sendo bombeado lá para trocar de calor no meu trocador, eu tenho lá meus consumíveis, vou ter que aplicar minha bomba para poder circular essa água, eu tenho que ter uma entrada de água de reposição, eu tenho uma bomba de recirculação lá do meu outro fluido, ok, que vai voltar refrigerado lá para o meu gerador, então, olha só como é complexo, então, se eu não souber de todos aqueles detalhes lá na frente, não é mesmo? Vai ficar complicado para mim dimensionar isso aqui. O que acontece, eu me venho falando para vocês, olha de quanta coisa depende o bom funcionamento do trocador calor, porque o fato de você dimensionar o trocador com os dados que você tem, ok, você vai lá e o software dimensiona, é fácil, mas olha, eu tenho que me preocupar com várias coisas, eu tenho que me preocupar com o que? Com a perda de carga do trocador calor, porque senão eu posso tirar a bomba da curva dela, ok? Se eu tirar a bomba aqui, as bombas da curva, eu vou ter baixo bombeamento, né, ou eu vou ter cavitação nas bombas, né, vou ter problema de rotor, selo, vou ter gastos com energia elétrica muito alta, não é mesmo? Por isso que eu falo lá de saber calcular a carga térmica, eu também não vou saber dimensionar corretamente minhas válvulas, né, como é que eu vou dimensionar corretamente minhas válvulas se eu não me preocupei com isso daí? E se o cara aqui dimensionar as válvulas dimensionou errado para o teu trocador? Você não sabe o que vai acontecer, porque uma coisa é dimensionar no software, é tudo perfeito, a outra é no campo que tem variáveis, olha só, eu tenho variáveis do meu controle, olha só quantas variáveis eu posso ter no meu controle, e se a pessoa que está lá fez um P&D errado ou fez um controle errado de atuação de válvulas e bombas, e se essas bombas aqui estão partidas, partindo on-off, imaginou? Quanto golpe você vai ter no teu trocador de calor? Quanta placa trincada, não é mesmo? Ou o controle de temperatura está ineficaz, né, está variando muito, tá bom? E lá os meus consumidores, eu tenho todos os meus consumidores, né, e se eu dimensionar errado a velocidade da tubulação, né, o que acontece muito nos trocadores, teve uma pergunta aí até no chat sobre isso aí, pô, meu trocador está deslocando junto, está vazando, mas o que é isso? Tá? Imaginou, eu posso estar com a bomba partindo on-off, eu posso estar com as minhas linhas aqui, ó, as minhas duas linhas, do fluido A e B, subdimensionadas, velocidades muito altas, então o que acontece? Quando eu parto um equipamento, quando eu tenho bitolas de menor diâmetro, não é tão perceptivo, mas quando eu pego bitolas de 4, 5, 6 polegadas para cima, já é muito perceptivo, né, atuação de válvulas on-off, partidas de bomba on-off, acontece muito, tá? Às vezes a gente que está no, para quem trabalha no dia a dia que já sabe disso, o cara tenta tomar cuidado, né, mas existe muito erro de contexto da instalação, tá? Muita coisa errada. Por quê? Porque as empresas começam, de certa forma, com o processo pequeno e vão crescendo, não é mesmo? E às vezes o pessoal não se atenta, o pessoal olha, pô, mas eu tenho, sei lá, tubulação X, isso, 4 polegadas, vou continuar com 4 polegadas e instala 20 equipamentos. Cara, vai chegar o momento que a velocidade é alta e não tem vazão suficiente para o trocador de calor, tá? Acontece muito, faltar vazão no trocador de calor, né, vazão de fluidos. Então, tu tem vazão num fluido, mas tu não tem vazão no outro. O que que acontece? Você não vai ter carga térmica suficiente, né, para transferir de uma ponta para a outra, tá? E aí, o que que acontece? A culpa é do trocador de calor. Ah, mas botou o trocador e não funciona mais nada. A gente escuta muito isso daí. Então, tem que cuidar. Então, olha só como é complexo para tu poder dimensionar o teu trocador. e no software é fácil. No software, tu botou os dados, ele vai dimensionar, né, porque o software não entende o processo, o software entende da seleção, ele, né, o software vai selecionar a melhor opção para ti ali. Então, temos que tomar cuidado nisso aí, tá, pessoal? Então, para quem está no, está no processo, está na engenharia, lá com o cliente, ele tem que ter noção dessas coisas, isso continua sendo, dando muito errado ainda, tá? Então, olha só, mostrei para vocês lá na frente carga térmica, o porquê que você preocupar com a carga térmica, porque daí, você tendo isso na mão, sabendo o consumo de vapor, você já consegue dimensionar, né, porque daí você já chegou, já vai ter as razões no trocador, você já consegue dimensionar a tua linha, vai ter o pé direito da tua linha, vai ter o comprimento da tua linha, os acessórios, você já vai poder calcular a perda de carga ideal, ok, para não dar golpes no teu processo, né, vai poder calcular suas válvulas de forma correta, vai poder calcular sua bomba, vazando a sua bomba, porque você já vai ter a perda de carga, né, você vai se preocupar em dimensionar a perda de carga do trocador, então, não adianta tu botar uma perda de carga no trocador gigante se a bomba não está compatível, não é mesmo? Então, imagina, você botou o trocador, mas não se preocupou com a perda de carga da bomba, tirou todas as bombas fora da curva, acontece bastante isso aí no processo, então, tirou todas as bombas fora da curva, poxa, mas sempre funcionou, ok, sempre funcionou, mas quando dimensionou o trocador, ninguém se atentou para a perda de carga do próprio trocador, e tirou todas as bombas fora da curva, aí imaginou, você já instalou, está tudo no processo da fábrica, às vezes são processos grandes, que funcionam 24 horas por dia, não é mesmo? E aí, até você resolver isso aí, você está trabalhando dois, três meses, daquele jeito, né, impactou diretamente no teu processo, então, olha só, nós temos que se preocupar com várias coisas na hora de dimensionar, esse trocador de calor, não é mesmo? Tá? Então, tem que tomar cuidado nisso aí, pessoal. Porque o software, só que é uma carinha do software para vocês, o software é muito fácil, tá, pessoal? O software aqui, eu venho, boto minha vazão, boto minhas temperaturas, e clico aqui, selecionar, ele vai me dar uma balistagem gigante ali de trocadores de calor. mas como eu te falei, não vai adiantar nada, né, porque ele vai te selecionar 20, 30 trocadores, mas se eu não souber lá na frente dos meus problemas, se eu não cuidei lá na frente, se eu não me atentei para tudo aquilo, se eu não tenho na cabeça tudo isso que pode acontecer, eu não vou, não vou ter uma boa seleção no trocador de calor, eu vou fazer uma seleção, ok, trocador vai funcionar? Não vai. Vai fazer as temperaturas? Até vai, né? Mas se você botar lá e tirar bombas fora da curva, tubulações erradas, não tem vazão, começou a guerra, né? Então você não vai, não vai ser assertivo, né? E aqui acontece o maior erro, tá, pessoal? Tá bom? Por quê? Porque eu sabendo daquelas informações lá da frente, o trocador, o que que eu tenho que me preocupar, né? O que que me limita na seleção do trocador de calor? Ok? Velocidade nas conexões. Pessoal, velocidade de conexão de trocador de calor é diferente da velocidade da tubulação. Não confunda essas coisas. Não é porque o trocador tem um bocal de 4 polegadas, uma conexão de 4 polegadas, que toda a minha instalação vai ser 4 polegadas. Não, não tem nada a ver com isso aí, tá? Desfaçam essa ideia. Tem muito erro aqui. O pessoal acha que o bocal do trocador é 4 polegadas, a linha de 700 metros vai ter 4 polegadas. Não, não é. dimensionamento de linhas segue outro critério, tá? O trocador de calor a placas, ele normalmente consegue trabalhar com velocidades nas conexões mais altas do que linhas gerais, ok? porque é um trajeto muito curto. A conexão do trocador é só a espessura da parede, ele vai ter uma perda de carga na espessura da parede da estrutura, ok? 40, 50, 60 milímetros. Vai ter uma perda de carga? Vai ter, mas são velocidades que eu posso trabalhar mais alto, né? Porque depois, lá dentro, eu trabalho essas velocidades nos meus canais, né? Então, na minha área de troca térmica que você está vendo aí, eu tenho lá meus canais, tá bom? e lá dentro, eu trabalho essa velocidade, né? Botando placas, tirando placas, usando um passe, multipasses, eu consigo dosar essa perda de carga, eu consigo dosar essa velocidade nos canais. Então, eu tenho velocidades nos canais ideais. Volto a falar, cada fabricante tem o seu critério, tá? Algumas coisas se correlacionam, mas normalmente, cada fabricante vai ter o seu critério de dimensionamento, o seu critério de velocidades, tá bom? Então, não adianta, assim, querer, acontece muito, pô, mas o cara está com velocidade de X, está com velocidade assada. Cara, cada placa tem a sua forma de dimensionar, tem o seu critério, ok? Então, isso aí não é, é algo que todos os fabricantes seguem, sim, todo mundo tem que cuidar com as velocidades nas conexões, nos canais, as perda de carga, né? Mas cada fabricante usa o seu critério, tá bom? Isso também dá muita discussão. Então, isso, o que acontece? Se eu botei meus dados lá no software, eu vou ter que me preocupar agora com essas, com esses detalhes para chegar no trocador ideal. Até eu ter lá o trocador funcionando, eu tenho que, olha só com quantas coisas eu tive que me preocupar antes, tá bom? então, eu preciso cuidar com isso aí. E aí, o que eu te falei, o software vai modelar, né? A esquerda em cima, um passe, a direita embaixo, se eu tenho dois passes ou mais, ou multipasses, então sim, isso aqui no software, eu que vou, né? Eu, interpretando os dados, ou quem está dimensionando, vai interpretar esses dados no software, e vai fazer uma melhor seleção para aquela aplicação. me preocupei lá atrás com tudo aquilo que eu falei com vocês, eu já tenho uma base do que vai acontecer, se é corrosivo, se tem deposição, me preocupei com a manutenção, me preocupei com o peso, né? Tudo isso aí, eu já levei em consideração para mim poder chegar no final, que é o trocador e calor. Tá bom? Então, não é tão, tão simples assim, a gente não pode ser tão básico na seleção do trocador e calor. Tá bom? Então, para nós termos esse cara aqui funcionando, eu tenho que me preocupar com várias outras coisas, que aí sim, aí eu vou ter o trocador de calor funcionando da melhor forma possível, com baixo índice de manutenção, né? Então, o que seria algo legal nos trocadores de calor? Eu poder trabalhar lá o ano todo no meu processo e poder chegar só lá, né? No final do ano, abrir ele, trocar as juntas, verificar trinca em placa, fechar e continuar o meu ano de novo. Isso seria o ideal do trocador de calor. Tá bom? Então, seria muito legal, né? Tu poder contar com esse equipamento todo ano aí, né? Tu poder levar o ano todo ele trabalhando e isso você fazendo o seu preventivo lá no final do ano. Né? Então, quanto melhor nós entendermos aquelas aplicações lá na frente, mais fácil é a vida do pessoal da mecânica lá, né? Em algum momento eu tenho que fazer manutenção. Então, olha só, então não adianta eu pegar e instalar o equipamento num lugar apertadinho, não consigo mexer, ou eu preciso tirar o trocador, não consigo, quem se ferra é o pessoal da manutenção. Né? A gente que tá de longe só olhando, pra nós que dimensionamos, tá legal, né? É não que você me preocupar lá depois, quem vai se lascar? O cara lá depois no campo, né? Só que daí se a pessoa quebramos um elo da corrente, se lá na frente o cara tem que se lascar pra fazer manutenção, também vai ter erros lá, né? Entendeu? Então, nós temos lá que se preocupar tudo isso aí que eu falei pra vocês, pra nós podermos chegar lá no software, que é muito simples, é só botar os dados e ele seleciona, é show de bola. Mas nós temos que saber interpretar esses dados que o software nos diz. Tá bom? Beleza, pessoal. Também aqui eu tô, só tava terminando, isso aqui é o final, eu tô terminando aqui com vocês aqui também, era isso aí que nós tínhamos hoje para conversar, tá? Só queria falar pra vocês como funciona o dimensionamento do trocador, numa próxima oportunidade vamos fazer algumas coisas mais na prática, né? Talvez a gente abra o software, consegue fazer algumas coisas mais legais, assim, pra vocês entenderem, tá? Mas vocês têm que entender o conceito antes. Não ia adiantar nada nós começarmos aqui fazer alguma coisa mais prática se vocês não entendessem o conceito e não pudessem aplicar isso no dia a dia de vocês, tá bom? Pessoal, isso aqui vai ficar disponível no YouTube, tá bom? E se vocês quiserem deixar no chat aí, eu verifico e eu peço pro pessoal responder direto pra vocês, eu respondo, mas no YouTube entro lá que isso aqui mais uns dois, três dias vai estar vai estar isso lá disponível. Vamos ver o chat aqui. Bom, Cicero, software de trocador de calor dificilmente uma empresa te cede, tá? Isso aí você tem que comprar. Existem vários softwares no mercado que o pessoal compra, o investimento é salgado, não é tão simples assim, tá bom? Mas existem, tá? Procura aí o que você vai achar, porque as empresas que têm trocadores de calor, elas não cedem software, tá? Porque o software é exclusivo de uso delas, né? Tem uma série de fatores, né? Patentes e mais, e as empresas também têm que, elas têm que cuidar nesse, no uso desse, da forma que usa esse software, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau.